Temos que aprender que a prioridade número um em nossa vida é Jesus, ela tem um nome, é Jesus E devemos priorizar a Jesus com todo o nosso coração Não adianta acionar o botão do automático da religiosidade Seguindo o manual do que é certo ou errado da vida cristã Sem estar com o coração queimando, ardendo pelo Senhor Não adianta estar na igreja dizimando Se o teu coração tem por objetivo barganhar com Deus Para poder ter uma vida financeira mais próspera Não adianta estar na igreja cumprindo uma rotina Se o teu coração preferia estar em casa deitado no sofá assistindo TV Sofrer por Jesus, ter paciência e trabalhar pelo seu nome sem se cansar São coisas muito importantes Mas não te trará benefício algum se o teu coração está frio Desmotivado para com as coisas espirituais Espirituais Amém? Amém? Amém?